Bom dia Rio de Janeiro, com muita energia sexta-feira. Gente, hoje é sexta-feira, vamos ver como é que está o dia. O Miquimba está lá? Olha o Miquimba nos presenteando com o nosso Cristo Redentor. Um pouco de nebulosidade, né? Hoje. Mas, já está aí o Cristo Redentor que abençoe nosso dia. Abençoe esse povo, Cristo Redentor, que pega trem, que pega ônibus, que pega transporte público, que acorda cedo, que batalha. A mãe que cuida dos filhos, a avó que cuida dos filhos para a mãe trabalhar. Porque muita mãe não pode deixar os filhos na creche, porque não tem creche, para a maioria das mães poder trabalhar dignamente. Meu bom dia para todos vocês, lutadores, brasileiros, cariocas, que saem para a rua para buscar o seu, buscar a sua vida com dignidade e honestidade. Que essa é a maioria do povo. 28 para 7. Obrigado pela audiência. Bom, hoje a máxima pode chegar a 30 graus. Tem um pouco de nebulosidade aí. Mas, hoje a temperatura pode chegar a 30 graus. Dia de sol, muito sol, como ontem, né? Lindo dia ontem. Hoje vai ser mais um. Principais notícias de hoje no Balanço Geral Manhã. 28 para 7. Violência durante a noite na Avenida Brasil. Dois homens, olha aí. Dois homens em uma moto foram cercados por bandidos e balhados na altura de Manguinhos. Veja a movimentação. Dois homens atirados no asfalto. Uma viatura da PM. Curiosos e amigos ali ajudam. Chega o SAMU para socorrer. E também você vai ver aqui. Um assassinato na Baixada Fluminense. Imagens impressionantes. Mostra o momento exato do crime. Olha aí. A vítima ainda tentou correr, mas foi atingida por sequência de tiros. Veja aí, ó. Olha o que é a violência. E o cara continua atirando, mesmo caindo no chão. É para finalizar, né? 27 para 7. E veja. Um adolescente de 13 anos, valiado do complexo do alemão, corre o risco de perder a visão. Segundo a família, o menino não ouviu a ordem dos policiais do BOP para parar e correu. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Balanço Geral, na sua, na minha, na nossa TV Record. E eu vou agora para o Giro de Repórteres 27 para 7 com o Leonardo Lara, porque ele tem informações sobre bandidos que lançaram um coquetel Molotov de uma van durante a madrugada. Aonde, Leonardo? Bom dia. Olá, Forcolem. Bom dia aos amigos do Balanço Geral. Foi na Avenida Brasil, bem na entrada da Vila do João. Eu conversei com testemunhas durante a madrugada que contaram que os homens armados com fuzis chegaram em um veículo preto, desceram, ordenaram que todos se afastassem e em seguida lançaram um coquetel Molotov nesta van que estava estacionada. Ninguém se feriu, daqui a pouco imagens desse incêndio e também da ação da polícia logo depois que esses bandidos fugiram, Forcolem. Ok, 26 para 7, continuando o Giro de Repórteres, o Rio pode ter rodízio de veículos no centro e é a Fernanda Sanches que vai trazer a primeira informação. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Forcolem. Isso mesmo. A prefeitura estuda fazer um rodízio de veículos no centro da cidade. Essa medida valeria durante as obras da zona portuária do Rio. É mais uma tentativa de aliviar ali os congestionamentos que a gente está vendo que desde o início da semana está complicado para o motorista. Daqui a pouco eu volto e a gente vai entender como vai funcionar esse rodízio caso essa medida seja aprovada, Forcolem. Ok, 26 para 7. Bom, acabaram as férias. A criançada vai voltar para a escola. As contas vão começar a pegar, né? Não espere mais nem um minuto porque você pode... Você pode ganhar 10 mil reais. Você pode ganhar 50 mil reais. Você tem que ligar 99577-9191 porque você vai pagar as contas. Você vai fazer aquela reforma se você quiser. Você vai viajar se você quiser. Você vai fazer o que você quiser porque o dinheiro é seu. Você vai ligar e eu vou te dar 20 chances para cada pergunta respondida hoje. E respondendo mais de 5 perguntas, você está concorrendo a 50 mil reais. E amanhã sai o prêmio de 10 mil. Bom, o dia amanheceu encoberto de nuvens no Rio de Janeiro. E a Fernanda Sanches me diz o seguinte. Como é que está o funcionamento do aeroporto nesse momento, Fernanda? Olha, Forcolem, o aeroporto Santos Dumont está fechado para pousos e funciona com auxílio de instrumento para as decolagens. Vou tentar mostrar agora. Olha só a neblina nessa manhã no Rio. Pão de açúcar está completamente coberto. É assim que amanhece o Rio de Janeiro. Está um friozinho. A temperatura está na casa dos 16 graus agora nessa manhã. Mas vai esquentar. Pode chegar aos 30. No final de semana tem uma boa notícia. O sol vai aparecer no final de semana. E a temperatura passa dos 30 graus. Vai voltar o calorzinho. Ficar do jeito que o carioca gosta, Forcolei. É, exatamente. Olha só que lindo, hein? O sol tenta romper essa neblina que logo, logo vai ceder, né? Mas fica essa imagem maravilhosa. Quem é o teu cinegrafista aí, Fernanda? Ediomar Rangel. Ô, Ediomar Rangel. O Bedeu? O Bedeu, é. Bedeu. Parabéns pelas imagens aí, Bedeu. Que coisa linda, Bedeu. Que fotografia que você está dando para a gente agora nesse momento. 24 para 7. Isso é o que eu digo, né? Os profissionais todos imbuídos, né? Todos querendo dar sua contribuição, faz isso. Ele podia simplesmente buscar uma imagem. Ele buscou a melhor imagem que ele sentiu no coração, não é? Não é verdade, gente? A melhor imagem. Por isso que eu quero dar bom dia para a minha equipe, que não tem aqui. Bom dia, equipe! Bom dia! Hoje tem nosso churrasco. Eita! Peguei, dei uma grana lá. O B1 está reformando a casa. Deu só 20%, né? É, tá bom. 23 para 7. Chegou meu café? Chegou. Vamos ver o trânsito. Traz o trânsito para mim? Traz o trânsito. A imagem é linda ali do Bedeu, mas agora nós vamos dar o serviço. Nós estamos na Avenida Brasil, na altura de Benfica. Trânsito intenso, principalmente na via lateral. A velocidade média na via lateral está em 40 km por hora. Na Avenida Brasil é 60 km por hora. Ponte, 18 minutos na ponte. Chegada na binária está complicado. Está bastante congestionado. E a velocidade média na grande reta aí é de 70 km por hora. Linha vermelha na altura do Cajú. A linha vermelha já que ela apresenta aquela retenção ali. Você vai viajar aí, andar a 40 km por hora. E cuidado com esse estrangulamento que tem, né? Quando chega perto da ponte ali. Avenida Presidente Vargas, altura da Central do Brasil. Já é bastante intenso o trânsito, hein? Bastante intenso mesmo. E a neblina cobre bastante o Rio de Janeiro. Por isso que muitos carros estão com os faróis acesos. Velocidade média aí é de 40 km por hora. 22 para 7. Chega para mim aqui. O caminhão carregado de refrigerante tombou na autoestrada Grajaú-Jacaré-Paguá. A empresa decidiu doar parte da carga aos moradores da região. Sensato, né? Muito bom. Fernando Sanches, vê já. O caminhão seguia na estrada Grajaú-Jacaré-Paguá no sentido Zona Norte. Três pessoas estavam no veículo. Um motorista e dois auxiliares. Estava descendo. A gente estava descendo aí. O freio arrebentou. Ele avisou que tinha arrebentado o freio. Ele foi jogar o caminhão para o lado. Só isso. Para não atingir os outros carros. Para não atingir ninguém. O caminhão bateu no muro de concreto e apenas o motorista sofreu ferimentos leves. Ele foi levado para o hospital. A pista sentido Grajaú foi interditada. Para evitar um engarrafamento, no sentido contrário, a prefeitura implantou uma faixa reversível. O caminhão carregava mil garrafas de refrigerante. E pouca coisa ficou no lugar. Depois da batida, parte da carga se espalhou na pista. E quem acabou se dando bem com esse acidente foram os moradores aqui da região. Um supervisor da empresa autorizou a doação de parte da carga. E cada um vai sair daqui levando quatro garrafas de bebida para casa. Vai sair levando refrigerante. Ah. O almoço já tem garantia. O almoço já tem a janta. Vou almoçar hoje com um guaranazinho, né? Tudo de bom. Como é que é? Fazer a alegria da galera aqui? Dia dos pais deles. Ser feliz, né? É o dia dos pais. Todos merecem. Que legal isso, hein? Parabéns para o supervisor, para a empresa, né? Para a Skol, que é a empresa, eu acho que está carregando ali. Parabéns. Foi assim, foram, foram, usaram o bom senso, né? É, presentearam o povo. Deu ali uma perda de carga, para não perder totalmente essa carga. Presentearam o povo. O povo saiu feliz. A polícia simplesmente fez um trabalho de trânsito. Não precisou fazer aquele trabalho de confronto com a comunidade, com os moradores. Parabéns para a empresa, viu? Acho que do, pelo, ninguém se machucou primeiro, né? Foram só danos materiais. E a empresa é rica, a empresa ganha bastante. Graças a Deus, vende bastante. Não custa fazer a felicidade do povo. Gostei. Muito boa essa imagem. 20 para 7. Uma notícia no começo da manhã. Teve um acidente na Tijuca, zona norte do Rio. Leonardo Lara, quantos veículos se envolveram nessa batida, hein? Olha, Forcolém, foram dois veículos, informação urgente. O acidente aconteceu há pouco, bem aí na Tijuca, na Praça Afonso Pena. Envolvendo esse táxi, olha só a destruição do veículo. Ele bateu em um outro carro, acabou invadindo a Praça Afonso Pena, na Rua Doutor Santamini. Informação que eu recebi agora, Forcolém, é que o taxista sofreu ferimentos. Ele foi encaminhado há pouco para o Hospital Souza Guiar, no centro do Rio. Ainda não se tem informação do Estado de Saúde. O outro motorista também se machucou, mas não quis ser atendido. Ele preferiu voltar para casa, Forcolém. É, o Leonardo Telles agora traz as imagens ao vivo para a gente. Olha aí, ó. Destruiu o táxi, né? É para você ver a velocidade. Ainda não se sabe quem provocou esse acidente. Se foi o taxista ou o motorista do outro carro. Agora a polícia está no local, o flagrante vai ser feito, já que houve vítima, para tentar descobrir aí o responsável por esse acidente. Muita sorte, Forcolém, que não havia ninguém na praça aí que poderia ter sido atropelado pelo taxista. É verdade, graças a Deus. É um horário muito cedo, ainda não havia muito movimento, né? 19 para 7. Mas a destruição do carro foi tremenda. Toda essa parte da frente... É, perda total, né? Perda total aí na parte da frente. Pelo menos, né? Desculpe. 18 para 7. E agora preste atenção nessa história. Um homem digitou o nome dele no aplicativo de celular do Sistema Nacional de Informações e descobriu que havia uma pendência em relação a ele. Então daí ele procurou uma delegacia para saber o que estava acontecendo. Sabe o que aconteceu quando ele chegou lá? Ele acabou preso. Daqui a pouco você vai ver a reportagem completa. É, meu amigo. Daqui a pouco você vai ver isso até aí. Eu vou digitar e ver se eu não estou, né? Algum problema aí. Daqui a pouco você vai saber por que também ele foi preso. 18 para 7. A Polícia Civil fez uma operação para desarticular uma quadrilha de lavagem de dinheiro. E Aline Pacheco foi lá e traz aqui na Câmara do Guilherme. Vai! Dois cargos da Coordenadoria de Recursos Especiais acompanharam a agência da Delegacia do Núcleo de Lavagem de Dinheiro. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em duas casas, na Rua Eliantro, em Padre Miguel. Na primeira, nada foi apreendido. Nesta outra, os policiais ficaram por mais de uma hora em busca de dados e documentos que comprovassem alguma ligação com uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro. Eles deixaram o local com dois gabinetes de computador e uma sacola com documentos. Os agentes não falaram com a imprensa. A ação, conjunta com o Ministério Público, corre em segredo de justiça. Segredos e justiça, você está aprendendo, está aprendendo, pô. Manda ver aí, já, da informação. Rogério Adibangu, manda um beijo pra mim, um beijo. Pra você, querida. Pedindo socorro pro meu bairro. Beijo grande pra você também. Zap zap 974-00-5773. Liga pra mim, liga, não. Deixa o nome aqui, deixa o bairro onde você mora. Não esquece pra gente mandar, mas manda mensagem pelo WhatsApp, né? Pelo zap zap. Não adianta mandar pela mensagem ou ligar pra mim. Eu não vou atender e a mensagem eu também não leio. É só pelo WhatsApp. 16 para 7. Preocupantes de uma moto foram baleados durante a noite na Avenida Brasil. Leonardo Lara, eles foram vítimas de assalto? O que foi isso aí? Olha, Forcolém, a primeira informação que chegou pra polícia é que eles estavam fugindo de uma tentativa de assalto. E foram baleados pelos supostos bandidos. Só que a polícia não acredita nesta hipótese. Nem eu. O policiais com quem eu conversei durante a madrugada, Forcolém, me disseram que seria um acerto de contas. É óbvio. Essa dupla aí trafegava pela Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste, a altura de Manguinhos, quando foram alvejados. Um deles levou três tiros, inclusive no rosto. E o outro levou um tiro na região da barriga. Os dois estão internados. O estado de saúde é delicado, segundo as primeiras informações do hospital. Só que no registro do flagrante, na delegacia de bom sucesso, eles entraram como vítimas, já que não se sabe ao certo o que aconteceu. Nenhuma testemunha, Forcolém, apareceu na delegacia pra contar o que viu. Portanto, a polícia, por enquanto, trabalha apenas com hipóteses, suposições. Não, com certeza. Nesse momento eles são vítimas, obviamente, porque até estão sendo atendidos, estão feridos. Mas isso aí não é ação de assalto, não, porque, Leonardo, levaram o quê? Não levaram nada. Não levaram nada, exatamente. Deixar, olha lá, a mota é boa, hein? Um motão ali. Deixaram os caras estirados. Era pra matar. Vieram pra matar. Não conseguiram efetuar os disparos e foram embora. Eles sabem quem é que tá atrás deles. 15 pra 7. Vamos ver se eles estão afim de colaborar e falar pra polícia. Até porque eles, como vítimas de tiros, não cometeram crime nenhum, por enquanto, até aqui. É, e não estavam armados. É, pelo menos a polícia não encontrou, né? Notícia da noite. Um homem foi executado na Baixada Fluminense. Você vai ver as imagens, são impressionantes. O vídeo divulgado pela Polícia Civil flagrou toda a sequência do assassinato. Os dois criminosos descarregam a pistola na vítima, já caída. Um suspeito foi preso. O motivo do crime? A vítima estaria namorando a ex desse homem preso. Todos os detalhes você confere daqui a pouco, depois do intervalo. 14 minutos voltando pra 7. São só 2 minutos da sua vida. Fica comigo aqui, chama a galera, porque nós temos muita informação pra você. 14 para 7, 2 minutinhos, eu tô de volta. 1. 2. Ódio 1. Agora, o seu destino estáá? nas mãos de Gregório. O Bernardo tentou matar o senhor, seu Gregório. Será que ele vai entregar o melhor amigo? Nesta sexta, logo após o Jornal da Record. Vitória. Você pediu e o Jornal Meia Hora atendeu. Devido ao grande sucesso, está de volta a promoção Bolsa Térmica. Está aí um super presente para o Dia dos Pais. Para participar é muito fácil. Basta juntar sete selos e com apenas mais dezenove e noventa e você leva pra casa uma linda e prática Bolsa térmica. Aproveite. São diversos modelos e com capacidade para vinte e quatro latas. Este sim é o presente que o seu pai queria. Meia Hora é pra ler e curtir. Um minuto só mais. Só um minuto mais e aí eu volto com a van incendiada por bandidos antes da madrugada na Avenida Brasil. Já já. O que é isso, gente? Recheado, cracker, wafer. Não, pra mim Mabel é rosquinha, pô. É a minha infância. É que nem como o mágico, o bailinho da escola. Não, não, não é assim, não. É assim, sim. Isso é maravilhoso. Olha só, gente, as coisas mudam. É assim que funciona. Não é assim mais de bailinho, não. Imagina eu, de aparelho, desengonçado, dançando. Não, tá tudo errado. Superei, evoluí, desapeguei. Vai até levar o Mabel pra mim. Mais bonita, mais gostosa. Mabel, a cada mordida, um sorriso. O dia dos pais está chegando. E você já pensou no presentão que vai dar para o seu pai? O jornal O Dia traz para você a super promoção, a churrasqueira do meu pai. Com apenas sete selos e mais vinte e nove reais e noventa centavos, você leva pra casa uma linda churrasqueira redonda, prática e desmontável. Ela é perfeita para o seu pai reunir toda a família e festejar esse dia tão especial. Não perca, compre o jornal O Dia e participe. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Muito bem, estamos de volta. E agora, faltando onze para sete, um flagrante exclusivo. Um caminhão atingiu em cheio, um viaduto em pilares. Leonardo Lara, o veículo é bem maior do que é permitido na via, né? Olha, Forcolenho, por isso, quase provocou um acidente na linha amarela, nas imagens exclusivas do Balanço Geral, dá pra ver, Forcolenho, o exato momento em que ele passa embaixo daquele viaduto e arranca parte do reboco. Olha só, vinha uma viatura da polícia logo atrás e os PMs, então, pediram que o motorista encostasse. Olha só, o exato momento em que o reboco acabou sendo atingido por esse caminhão. Lembrando que em janeiro desse ano, também na linha amarela, poucos metros daí, nesse trecho de pilares. Aconteceu aquela tragédia, cinco pessoas morreram, outras quatro ficaram feridas, quando o caminhão trafegava com a caçamba levantada e acabou atingindo a passarela. Dessa vez, o acidente não teve grandes proporções, mas fica o alerta, os motoristas têm que ter atenção pra altura máxima permitida na linha amarela. Segundo, a assessoria de imprensa, a concessionária que administra, aí a linha amarela, é responsabilidade do motorista saber se o caminhão está no limite estabelecido. Você vê também o momento em que a van da polícia e os policiais pedem, então, que o motorista encoste, já que ele poderia seguir viagem e aí sim causar uma confusão bem maior, Forcolen. É irresponsabilidade de uma camarada desse, né? De um cara que está levando uma carga dessa. Pelo amor de Deus, a gente viu, olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, derrubou inteira aquela passarela. Aí os caras estão querendo provocar outro acidente. Olha aí, aí a PM parou, aí depois ali, né? Agora, mais uma vez, a Lanza, que é a concessionária que tem aí o pedágio que cuida das rodovias, não tem fiscalização nenhuma. Eles andam do jeito que querem. Mais uma vez, alguém flagrou aqui e mandou pra gente essa imagem. Olha aí, o momento que ele está sendo abordado. É, e teve a coincidência de ter um policial ao lado, né? Coincidência, você falou bem. Coincidência, porque a gente não vê aquele patrulhamento ostensivo, como não vê em muitos lugares, né? E esse caminho é tão grande que talvez o motorista nem tenha percebido e seguiria a viagem normalmente, talvez mais à frente, tivesse um viaduto ou mesmo uma passarela mais baixa. E aí, Forcolen, aquelas cenas de janeiro infelizmente, poderiam se repetir. Verdade. Nove pra sete. O município do Rio pode aderir ao rodízio de carros. É uma tentativa de evitar os congestionamentos. A medida está sendo analisada, mas já divide opiniões dos motoristas. Diana Rocha, traz aqui, oito pra sete. O rodízio de carros seria feito durante as obras de implantação do veículo leve sobre trilhos, o VLT. Técnicos da prefeitura ainda estudam a proposta. A medida seria tomada como última alternativa para aliviar o trânsito caótico provocado pelas obras do Porto Maravilha e da demolição do elevado da Perimetral. Botar rodízio é a gente que precisa trabalhar todos os dias, fica difícil. Uma prova. Por quê? Pra melhorar o trânsito, né? Até pro taxista vai ser melhor. Vai prejudicar bastante gente que depende do carro pra trabalhar o dia a dia, né? Só tem ele pra trabalhar, fica ruim, né? Fica difícil. Para este especialista, o rodízio de carros é a única alternativa para melhorar o trânsito da zona portuária. Não vai ter muita alternativa ou encara o rodízio ou fica parado no trânsito. Então, apesar de não ser uma medida simpática, é uma medida indispensável para fazer essas obras. Por meio de nota, a prefeitura informou que a medida ainda está sendo analisada e não deu prazo para a implantação do rodízio de carros. Enquanto isso, outras alternativas estão sendo adotadas, como o uso de desvios e interdição parcial de ruas. O VLT vai circular por toda a extensão da Avenida Rio Branco e a Rua 7 de Setembro, além de cruzar a Avenida Presidente Vargas. A previsão é que a primeira parte da obra fique pronta até 2016. Todo o projeto terá um custo de 1 bilhão e 160 milhões de reais. É, é mais... Aqui no Rio de Janeiro a gente só ouve falar em bilhões, bilhão, é bilhão, é bilhão. É pra reformar o Maracanã, bilhões. É 1 bilhão em 300 milhões. Não, milhões, milhões de engenharia, rapaz. Agora vão fazer a obra 1 bilhão, não sei quanto. E vão fazer o que lá? Mas 1 bilhão, é só 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Agora, se tem quem fazer, né? Porque não adianta, nós estamos embretados nessa armadilha, nessa caixota de carros e ônibus, caminhões, táxis que colocaram aí, realmente, vai ter que entrar esse rodízio aí, seja que Deus quiser, porque a gente não sabe mais nem o que pensar, né, rapaz? A binário toda parada. Agora de manhã, com certeza, tá tudo aí já parado. Então, o que é que vai se fazer? 6 para 7. A gente espera que realmente fique bonito o Rio de Janeiro, que fique legal depois das horas, porque consulta popular nenhuma foi feita, é? É muito dinheiro nosso investido, é para melhorar? Então tá beleza, mas espero que melhore mesmo, né? Porque o que a gente mais vê no Brasil são obras e obras que depois acabam em nada, continua a mesma coisa, o trânsito continua caótico e eles só deram uma revitalizada, aquela coisa toda. Atenção, a partir de hoje, está mais caro passar pela ponte Rio-Niterói. Lembra que a gente falou, acho que, não sei qual é o dia da semana, a gente já falou, acho que segunda-feira nós falamos disso aqui. Fernanda Sanches, qual é o novo valor do pedágio, hein? Olha, Forcolém, a partir de hoje, o motorista vai pagar R$ 5,20 no pedágio da ponte Rio-Niterói, esse valor era de R$ 4,90. O pedágio também aumentou na Via Dutra, passou de R$ 10,10 para R$ 10,90. Esse reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes, Forcolém. Eu quero, eu queria, acho que nós temos que todos, atenção pessoal, você que é salariado, entre em contato com a Agência Nacional de Transportes que você vai conseguir aumento, porque o seu sindicato não está adiantando, você tem que se associar com a, como é o nome, Fernanda? Oi? Como é o nome da associação de transporte aí? Agência Nacional de Transportes. Agência. Então, Agência Nacional de Transportes vai ajudar a aumentar o seu salário, porque eles conseguem aumentar todos os pedágios toda hora. O trânsito, me dá o trânsito, 4 para 7. Trânsito agora na Rádio Oeste, na altura do Maracanã, está tranquilo, está fluindo. Vamos para a ponte, 22 minutos, ponte está com 22 minutos e o sol já começa a brilhar na ponte, coisa bonita. E a velocidade média na Grande Reta é de 60 km por hora e a chegada na Binário está com retenção pra caramba. Estrada do Grajaú-Jacaré-Paguá está fluindo, está fluindo com velocidade média de 60 km por hora. Avenida Dom Helder Câmara com a Avenida José Bonifácio na altura de Del Castilho, também fluindo, mas com uma velocidade média de 40 km por hora. 4 para 7, foi preso um dos principais traficantes do Complexo do Alemão. Ele foi surpreendido pela polícia quando tentava fugir para outra região do estado. A Monique Moretti vai contando aqui. O reinado do traficante Leonardo Cavalcante Vilar, o Leozinho Rei, acabou na rodoviária Novo Rio, onde o criminoso foi preso por policiais civis da delegacia de Bangu. Investigado há dois meses, ele fugiria para o interior do estado do Rio. É Lizedo Visconde, como também era conhecido, estava na lista de procurados da polícia. Na última terça-feira, o bandido de 24 anos conseguiu escapar de um cerco policial no Complexo do Alemão. Na ocasião, ele estava acompanhado de Anderson Santos Nascimento, o gordinho, que foi capturado. Leozinho Rei era o principal responsável pelo envio de drogas para outras cidades. O traficante em questão já havia se furtado de um cerco anterior da polícia civil. Posteriormente, foi feita uma nova investigação para capturá-lo em flagrante. Segundo as nossas informações, o traficante teria se evadido para Itaperuna. No entanto, essa informação não se viu satisfeita. Nós montamos uma campana na rodoviária do Rio de Janeiro e logramos êxito em capturá-lo dentro do ônibus já partindo para Itaperuna. De acordo com as investigações, o traficante usava menores para levarem drogas de ônibus que partiam da rodoviária para cidades do norte fluminense e da região dos lagos. Os adolescentes usados como mulas vinham ao Rio de Janeiro para uma espécie de intercâmbio do tráfico. Em novembro do ano passado, o criminoso foi preso em casa no complexo do Alemão. O local, segundo a PM, era usado como ponto de indolação e depósito de drogas. O Leozinho Rei era um dos maiores caciques do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Praticamente todo o interior do Rio de Janeiro era abastecido pelo traficante Leozinho Rei. Contra Leozinho Rei, havia mandados de prisão por tráfico e homicídio. Dois para sete. Leozinho meu rei, Leozinho meu rei, agora você está... Mas é tanto traficante que a gente até se perde, né? É tanto traficante que agora eles não têm mais cara de traficante, não têm aquela cara de bandido assim. Eles são bem apessoados, né? Eles são bem apessoados, né? É um gordinho, é um gordinho, é um bochechudinho normal, né? Não tem... Não tem aquela cara de bandidão, assim. Então assim, meu amigo, meu rei, eu tenho um saco de lixo aqui, sou obrigado a colocar. Você não leva para o lado pessoal, né? Vavá, cá, bumbum, dobro. Aí. Nosso saquinho de lixo. Um veículo de transporte alternativo foi atacado por criminosos na Avenida Brasil. Leonardo Lara. Os bandidos lançaram um coquetel molotov nesse carro. Olha aí. Olha, Forconem, são imagens exclusivas que a nossa equipe teve acesso durante a madrugada a van em chamas às margens da Avenida Brasil, bem na entrada da Vila do João, no Complexo da Maré. Eu conversei com motoristas de outras vans que disseram, Forconem, que bandidos armados com fuzis chegaram, pararam o veículo preto, dois deles desceram, ordenaram que os demais motoristas ficassem parados, que ninguém saísse correndo, em seguida, eles lançaram um coquetel molotov nessa van que estava parada ali, vazia, aguardando a chegada do motorista e olha só a destruição que ficou a van. Os bandidos fugiram sem deixar pistas e aí depois a polícia apareceu, também os soldados da Força de Pacificação, lembrando que o exército permanece na maré, pelo menos até as eleições, foi uma decisão dessa semana, só que por enquanto não há pistas desses bandidos, uma tentativa de intimidar a Força de Pacificação, Forcolém. Pois é, eles queimaram a van fazendo um protesto ou isso é disputa de vans aí, de coisa, ainda não entendi direito. É, a polícia por enquanto não tem essa informação, Forcolém. Pois é, é isso que a gente tem que ver se os bandidos pararam esta van pra queimar a van, isso aí pode ser disputa de van aí, de alguém, ou eles fizeram só pra protestar, porque, Leonardo, quando eles querem fazer aquele caos... protesto não me parece, pode ser uma tentativa de intimidar, já que hoje é o primeiro dia, Forcolém, da prorrogação do exército aí na região da maré. Certo. Não, mas por isso que eu digo, quando eles querem fazer esse protesto pra intimidar, eles queimam um ônibus, eles queimam... Van, eu não tinha visto ainda, me parece, eu tô aqui, a gente tá... São as primeiras informações que a gente tá recebendo, eu e você, né? Porque depois, no decorrer do nosso jornalismo, nós vamos apurar. Mas me parece isso aí que tá mais pra disputa de ponto. Mas, vamos deixar a polícia investigar. Sete horas, dois minutos, notícia da noite, a polícia viu, divulgou um vídeo que mostra uma execução na Baixada Fluminense, o crime teria sido cometido por ciúmes. O principal suspeito está na cadeia e mandou matar. Denis Queiroz, veja. A vítima tenta escapar do bandido que está com uma touca para esconder o rosto. Jorge Luiz já está baleado. Por outro ângulo, é possível ver uma sequência de disparos. O homem que desce do carro também dá vários tiros. Na hora da fuga, o suspeito que não quer aparecer dá mais um tiro. de dentro do veículo, o motorista volta a acertar a vítima várias vezes. De acordo com as investigações, Natan Mansur é um dos envolvidos no assassinato. Ele teria cometido o crime por ciúmes, já que a ex-namorada estaria se relacionando com Jorge. Natan foi preso em casa quando tentava fugir. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre 380, com numeração raspada, munição e uma touca ninja. O homem foi indiciado por porte ilegal de arma. A polícia vai pedir à justiça a prisão temporária do suspeito para dar sequência às investigações e identificar os comparsas na execução do crime. Para o delegado que investiga o caso, não resta dúvida. Natan é o homem que aparece de touca nas imagens. Com uma pistola encontrada na residência dele, é do mesmo calibre dos estojos que foram encontrados no local do crime, é bem provável que a arma de fogo apreendida tenha sido utilizada no crime. Eu tinha entendido que ele tinha mandado matar de dentro da cadeia, mas não. Ele matou. Olha lá, ele desce atirando. Olha lá, olha ele atirando aí. Ele atirando e não dá chance para a vítima. Agora, na sequência, esse carro dá cobertura para ele. Olha lá, ele continua atirando mesmo a vítima caída. Esse rapaz aí, porque, veja só, terminou o relacionamento, a mulher está vivendo um outro relacionamento. Chega um cara que não sabe de nada. Você imagina, você vai ter um relacionamento, esse vagabundo aí, esse vagabundinho aí, jovem o rapaz, olha lá, ele chega atirando, atira, atira, esse carro está dando cobertura para ele, o cara no chão, ele atira, ele quer ter certeza, te matei. O motorista também atira, é atira também, isso aí Mauro. Atira, e tem mais tiro. Olha lá, vamos ver, vamos ver as imagens, vamos ver as imagens. Olha, de dentro do carro, mais tiro, mas o que é isso gente? Pelo amor de Deus, esse aí ó, esse cara aí ó, porque o cara estava pegando a ex dele. Aí eu disse, já disse isso várias vezes aqui no ar, sete horas, quatro minutos, o cara tem que puxar a ficha da mulher, não é mais, entendeu? Vou namorar contigo, mas vem cá, quem é que tu namorou antes aí? Namorou algum bandido, namorou alguma coisa, tem que puxar aí teu negócio, teu história, porque eu não sei, daqui a pouco eu estou te namorando, o cara vem em mim, apaga, não é? Não é assim ó, você que está ligando agora a TV, sete horas, cinco minutos, não é assim, ela estava colocando guampa no bandido, ela estava traindo o bandido, não, não, ela tinha terminado o relacionamento e estava começando a vida com outro, ele não gostou porque era a propriedade dele, aquela coisa desses homens aí que tem a mulher como propriedade, um rapaz, um garoto, isso é um menino, tá entendendo? já com esse pensamento, por isso que eu digo, ainda nós temos os reflexos machistas de achar que mulher é propriedade, sete horas, cinco minutos, ainda tem muito disso, um adolescente de 13 anos foi baleado no complexo do alemão e ele corre o risco de perder a visão, bom, segundo a família, o menino não ouviu a ordem do agente do BOP para que parasse, como ele não obedeceu, acabou baleado, essa é a versão da família, Felipe Figueira, traz aqui, sete e seis, o adolescente está internado no hospital Souza Aguiar, no centro do Rio, fora de perigo, ele aparece neste vídeo feito pela própria família na enfermaria da unidade de saúde, o curativo no olho esquerdo é resultado de estilhaços de um dos tiros e aos 13 anos ele corre o risco de perder a visão, o adolescente foi baleado durante a noite do último domingo, segundo a família, por policiais do BOP Tudo aconteceu em um beco do local conhecido como Divinéia na comunidade Nova Brasília no complexo do Alemão O garoto, que estava acompanhado de uma amiga usava um casaco com um capuz para se proteger da chuva e não teria escutado a ordem dos PMs para parar Foi quando então os policiais militares teriam decidido atirar três vezes contra o menino Aí nesse estado eu fui lá cair no chão Aí veio um caso que eu aí pedi um mistério na minha perna Aí comecei eu acho que eu já era inocidente eu era morador eu não tinha nada a ver com isso eu falava que não que não que eu só estava com o timidador que não era para ele me matar O adolescente foi atingido na perna e de raspão no braço além do ferimento no olho esquerdo O médico falou que ele pode perder essa visão ele só vai enxergar só com milagre de Deus Este vídeo gravado no beco onde o menino foi baleado mostra marcas de tiros em um portão e nas paredes Indignado com a ação da polícia o pai diz que o filho nunca se envolveu com traficantes Nunca aconteceu nada grave com a minha família é a primeira vez que acontece isso com a minha família e eu já fiquei como? Já fiquei muito exaltado eu quero justiça Bom, olha só o complexo alemão está de uma forma sete horas sete minutos está numa guerra que é bandido polícia inocente no meio como eu disse também já aqui muitos jovens estão no tráfico ainda não estão fichados aí depois aparecem baleados e aparecem eu não estou dizendo que é o caso desse rapaz veja bem não estou dizendo isso mas depois aparecem baleados numa ação policial aí eles não estavam no tráfico ele não é da tráfico bom eu nós todos conhecemos aqui o BOP não que o BOP não vai errar e pode errar porque são seres humanos que estão lá vestindo a fada do BOP sete horas oito minutos mas o BOP é uma tropa de elite é a melhor polícia de combate urbano tático do mundo você sabia disso? de combate urbano é a melhor do mundo os americanos os franceses os alemães todos vêm aqui fazer curso com o BOP nem a SWAT a SWAT é só filme de Los Angeles o caramba bota a SWAT pra subir morro aqui pra ver a bala que eles vão pegar bota a SWAT pra subir morro aqui pra subir comunidade o BOP é a melhor tropa de elite de combate urbano do mundo então assim eu vou esperar a perícia falar sete horas nove minutos porque pro BOP atirar assim a primeira coisa que eles aprendem é muito treinamento não se atira a esmo ah não parou toma o tiro não é assim porque não se para alguém que é suspeito sem o cara atirar contra o agente público para no tiro não é assim então vamos aguardar ouvir a família a gente sempre vai ouvir mas você tem que entender que a família também está envolvida pelo emocional então a família vai depor vai ter perícia aí nós vamos esclarecer eu não estou acusando ninguém não quero dizer que a família está inventando qualquer coisa eu estou dizendo que aqui nesta posição onde eu estou eu tenho que ser muito tranquilo e eu tenho que ser e parcial nesse momento a não ser que tivesse um vídeo assim eu sempre digo quando tem um vídeo do cara atirando que nem nós mostramos há pouco ali o cara estava atirando a polícia confirma aquele aí o pau pega e seja pra polícia ou seja pra traficante ou seja pra bandido não tem não tem diferença aqui mas quando a gente eu não sou tribunal não sou juiz e eu não sou perito então tem que aguardar 7 horas 10 minutos a polícia militar ainda não se pronunciou sobre o caso vai lembrar que em menos de uma semana dois moradores no complexo alemão morreram vítimas de bala perdida a estudante Kátia Valéria Borges Alves de 27 anos foi atingida dentro de casa na última sexta-feira e o pedreiro Antônio França de 60 anos foi balhado quando caminhava num beco no domingo passado corta pra cá Mauro o suspeito morreu durante uma mega operação da PM na zona norte do Rio três comunidades controladas pela mesma facção criminosa foram cercadas pelos PMs quais foram essas comunidades Leonardo Lara a Cari Parada Parada de Lucas e Vigário Geral comunidades onde o tráfico de drogas desafia a polícia onde o poder de fogo dos traficantes é muito grande por isso a polícia mobilizou dezenas de PMs aí do batalhão de choque do BOP e também do batalhão de ações com cães olha só a quantidade de maconha Forcolém são 200 quilos de maconha além de coletes à prova de balas teve um tiroteio os policiais foram recebidos a tiros e um suspeito foi baleado chegou a ser levado para o hospital e não resistiu é, olha só a quantidade de maconha mais uma vez os maconheiros vão ficar muito tristes olha lá final de semana chegando vai complicar para muita gente e tem aquele outro maconheiro que quer sempre saber onde é que eles vão queimar esse negócio que eles tem que queimar eles tem que acabar com isso aí e ele quer saber onde é que é essa chaminé vai ficar ali perto vai dar uma curtida parabéns para o choque bop e o batalhão de cães 7 horas 12 minutos um homem digitou o nome dele lá no aplicativo de celular no sistema nacional de informações e verificou uma pendência judicial daí o que ele fez bom, vou lá da delegacia né vou ver o que está acontecendo pô, deve ter algum engano acabou preso Pedro Barrocas traz aqui 7 e 12 a prisão no mínimo inusitada aconteceu na delegacia de São João de Meriti na Baixada Fluminense é, os celulares estão cada vez mais modernos cada vez mais completos hoje em dia muito mais do que fazer ou receber ligações eles são verdadeiros computadores de bolso com inúmeros programas e aplicativos um deles é o Sinesp Cidadão o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública com ele é possível verificar por exemplo se o veículo está ou não irregular é possível também saber se uma pessoa tem um mandado expedido contra ele curioso um homem digitou o próprio nome nesse aplicativo e descobriu que havia uma pendência ele veio até a delegacia verificar a situação e acabou preso facilitando o trabalho da polícia havia um mandado pendente por uma investigação de estupro de vulnerável que ele teria molestado uma menor vizinha em razão dessa investigação se iniciou um processo e o juiz expediu um mandado de prisão preventiva para ele a calma que ele demonstrou já nos trouxe a ideia de que ele veio sabendo que seria preso até porque a consulta do aplicativo é efetivamente sobre mandado de prisão Carlos Roberto da Silva de 54 anos tinha um mandado de prisão expedido contra ele por estupro de vulnerável ele nega as acusações mesmo sabendo da possibilidade de ficar preso ele veio se apresentar porque tinha que provar a inocência como é que funciona esse aplicativo é um aplicativo simples a pessoa pode consultar a placa de veículo pode consultar também mandado de prisão ela coloca baixando o aplicativo tem os parâmetros de busca como nome alguns dados que ela precisa inserir e automaticamente ali ela tem a informação sobre um possível mandado de prisão uma possível investigação investigação mais especificamente 7 horas 14 minutos o delegado está falando e eu estava mesmo consultando o Sinesp cidadão aqui então não vai dar para fazer a consulta total mas que bom 7 horas 14 minutos o lado bom disso aí que estão disponibilizando olha aí estão disponibilizando a gente fazer uma consulta por exemplo de carro roubado porque as vezes você tem um carro na sua rua muitas pessoas me escrevem o carro tal está abandonado uma semana lá dá um jeito a gente não é polícia então tem que passar para a polícia mas se você tem curiosidade você pega essa placa e bota nesse programa Sinesp Cidadão você põe ali no Google Sinesp Cidadão já vem o sistema você coloca a placa do carro e vê se o carro é roubado daí você liga para a polícia olha tem um carro abandonado aqui não, mas não temos olha, eu já consultei ele é roubado e o cara foi consultar o nome dele ele sabia que ele era peixujo, né? já era peixujo ele já tinha já estava devendo ele sabia que ele estava devendo ele só queria saber se o sistema já tinha achado ele como foragido aí ele resolveu ir se entregar para a polícia que disse que quer provar não sei se a dele ele foi lá se entregar que é melhor assim se todo bandido também fizesse isso, né? 715 se todo cara vou me consultar o traficante lá eu estou no sistema só um pouquinho, hein, rapaz estou descendo aí chama a PM aí ô, irmão estou me entregando os consultores Sinesp aqui eu tenho que ir preso estou entregando toma o fuzil aqui toma aí toma o reláx toma os dores aí, vamos embora sonha ladrões em fuga faz uma pessoa refém Leonardo Lara essa ocorrência foi na área nobre do Rio, né? área nobre do Rio lá na zona sul em Laranjeiras uma esquina movimentada e tradicional do bairro na rua Alice com a rua das Laranjeiras os policiais Forcolem receberam a informação de que bandidos estavam com essa van roubada uma quadrilha especializada no roubo de cargas os PMs cercaram os criminosos na tentativa de fuga eles pegaram um pedestre refém só que a polícia conseguiu negociar a liberação dessa vítima os criminosos foram presos a van encaminhada para a delegacia a princípio eles vão responder pelo crime de receptação só que agora a décima delegacia a delegacia de Botafogo vai investigar a participação deles no assalto nessa empresa Forcolem ok parabéns para a polícia 7 horas e 16 minutos oi Forcolem bom dia meu nome é Débora moro na Tijuca e não tenho como ir trabalhar sem te ver ah sem te ver eu não consigo ir trabalhar ah obrigado Débora não sai de casa sem mim obrigado amor B ela me manda coraçãozinho ela me manda uma boquinha de beijo ali obrigado querida olha zap zap 97400 5773 não adianta me mandar foto de gente morta a gente não me manda isso que eu não vou botar aqui na TV não precisa me botar é não sei o que a pessoa toda despedaçada não estou afim viu não me manda isso nem isso aqui nós vamos botar no ar você já viu a gente botar alguma imagem dessa não vamos botar 717 manda uma mensagem reclama do seu bairro não deixa eu botar o nome o bairro mas não manda foto de sangue coisa aí que não adianta 717 você quer ganhar 10 mil reais amanhã 10 mil reais pra você fazer a reforma você viajar você fazer o que você quiser 995779191 e você respondendo mais de 5 perguntas você também está concorrendo a 50 mil reais e olha hoje eu te dou 20 chances essas pra você concorrer 995779191 ligue agora vai de ovo vamos ver agora como é que está o trânsito me dá a elevada professor engenho Rufino na Leopoldina traz aqui 718 deixa eu ver Maurinho agora você me deu a ponta então vamos pra ponte então vamos primeiro pra ponte a ponte está com 20 minutos de travessia o sol brilhando na ponte está lindo velocidade média na grande reta 50 km por hora autoestrada Lagoa Barra na estrada da Gávea fluindo com velocidade média de 30 km por hora com a Visconde de Niterói na Mangueira fluindo com velocidade média de 40 km por hora 718 então é isso bom um paciente teve um ataque de fúria no hospital Leonardo Lara como é que foi isso? olha Forcolen ele surpreendeu aí os funcionários desse hospital ninguém sabia como reagiu o paciente estava numa cadeira de rodas quando perdeu a paciência se levantou e começou a quebrar tudo pelas imagens das câmeras de segurança no hospital é possível ver que Gleison Justino está chutando os móveis agredindo funcionários tudo por conta da demora no atendimento a irmã do paciente também se envolveu na briga em seguida ele saiu do hospital e não foi mais encontrado a polícia vai abrir um inquérito para apurar os fatos ele vai ter que pagar o prejuízo isso foi lá em Minas Gerais é a gente vê assim né as imagens a gente se choca e se revolta e chama o cara de ah o cara é isso aquilo mas a gente não está na pele dele ali para saber 7 horas 19 minutos quanto tempo ele está ali talvez ele estava sofrendo de pressão alta alguma coisa né e os caras esse é o desleixo e o desleixo da saúde não está concentrado nos funcionários é falta de médico não é problema não é culpa do funcionário que está ali atendendo falta de médico é questão de gestão pública sabe e quem é que quem é que fica no embate com as pessoas num plantão são os funcionários claro que também tem funcionário que erra pessoalmente mas são coisas pontuais mas o maior problema de hospitais e postos de saúde falta de profissionais para atender rapidamente é questão de gestão pública é tantas outras coisas que eles gastam dinheiro e não gastam dinheiro onde tem que gastar que é na saúde pública saúde pública está um caos no Brasil gente e eles gastam dinheiro agora estão vão gastar dinheiro vão gastar mais de um bilhão de reais para subsidiar pagar passagem aérea vão pagar 60 passagens aéreas para incentivar a aviação comercial o que é isso? vai cobrar dessas empresas aéreas que elas coloquem um bom preço para todo mundo viajar agora o governo vai pagar para cada avião vai pagar 60 passagens para eles baixarem um pouco a passagem paga a passagem para o povão subsidia o povão está pagando cada vez mais caro o trem cada vez mais caro o ônibus paga a passagem do povão que precisa que é a massa que movimenta esse país agora vai pagar a passagem mais de um bilhão vão gastar nisso e a saúde também nesse caos uma mulher pediu um copo d'água ao segurança de um hospital na zona norte do rio ele negou e ela tentou entrar no local e foi empurrada caiu na calçada e sofreu vários ferimentos Cristina Cruz foi lá 721 e traz aqui as fotos foram tiradas pela família e mostram Noemi Ramos da Silva já no hospital depois da agressão os ferimentos estão por toda parte além de braços e pernas ralados a força da pancada fez com que ela quebrasse o fêmur tudo aconteceu na porta deste hospital particular que fica em Olaria na zona norte do rio a vítima dona Noemi de 51 anos estava passando aqui pela calçada quando decidiu parar aqui na portaria e pedir ao segurança um copo com água testemunhas contaram que o segurança não deu a água para a vítima e ela tentou entrar na unidade de saúde para beber foi neste momento que o segurança empurrou a senhora e ela caiu exatamente aqui olha ele veio empurrando a dona Noemi até aqui chegando aqui ela caiu como o socorro não foi prestado a vítima foi se arrastando segundo as testemunhas por este caminho aqui olha cerca de 10 metros se arrastando no chão e parou bem aqui onde está essa senhora que é a dona Conceição ela que encontrou a Noemi caída aqui não foi isso dona Conceição? tem imagens aqui é eu encontrei realmente a Noemi aqui eu não sabia nem o nome dela que eu chamo ela de Belinha ela é uma pessoa que tem um problema psiquiátrico eu conheço ela há mais de uns 10 12 anos ela estava jogada no chão já dei assim no chão e eu levando o que que houve? o que que houve? aí começou todo mundo a aparecer aí vinha o segurança veio um montão de gente aqui gritando foi uma covardia o segurança daí jogou ela no chão este guardador de carros viu tudo o que aconteceu mas preferiu não mostrar o rosto ele deu um tranco bem nela forte e ela caiu no chão o pessoal ficou indignado querendo justiça e ela ficou caída no chão pedindo socorro pedindo ajuda e cheio de dores Manuela filha de Noemir está desesperada pois a mãe teve alta e a família não tem condições de arcar com o pós-operatório a vítima segundo a filha passou por uma cirurgia ela operou aí botou prótese pino e placa né está usando fralda não pode nem se levantar eu também sou operada não posso nem estar carregando ela no colo para ir tomar banho a família registrou ocorrência na delegacia da área por lesão corporal e agora espera apoio da unidade de saúde para arcar com as despesas da vítima após ser liberada do hospital eles estão fazendo tudo de graça mas aí as consequências e depois já que foi neles na porta deles que eles que pelo menos arque com essas com essas despesas porque eu não tenho condições em nota oficial o hospital informou que prestou todo o socorro necessário a dona Noemi e que inclusive ela já se encontra em condições de alta hospitalar agora em relação ao segurança que teria empurrado a vítima o hospital disse também que já solicitou o afastamento dele e de outros envolvidos a empresa terceirizada até que todos os fatos sejam apurados e a polícia informou que a investigação abriu uma investigação para apurar o crime de lesão corporal está em andamento os agentes já ouviram os depoimentos da vítima do acusado e das testemunhas mas lembrando o hospital que ele pode ser de uma firma terceirizada mas como ele praticou esse ato dentro das adjacências do hospital eles são responsáveis pelo dano certo? então é bom que o hospital dê toda assistência para essa senhora e não abandone a senhora porque dá para processar o hospital sim pelo dano passageiros denunciam a falta de manutenção na estação ferroviária de Nilópolis o perigo é constante e a Isabela e Saleme foi até lá conferir 7h25 a gente recebeu uma denúncia sobre a falta de manutenção aqui na estação de trem de Nilópolis essa obra aqui foi feita em agosto de 2013 foram gastos 5 milhões de reais uma obra que durou 3 anos e tudo isso era para facilitar o acesso dos passageiros até os trens mas o que a gente vê é que os problemas aqui são muito grandes e por isso que a gente veio verificar o primeiro deles a primeira denúncia que a gente recebeu diz respeito aqui a escada rolante segundo os moradores essa escada rolante não funciona quase nunca está sempre desligada e a gente veio aqui para conferir vamos ver como é que está a situação olha só para descer ela está desligada já para subir está funcionando só que isso dificulta muito o acesso principalmente quem tem criança e também os idosos tem dificuldade de descer essas escadarias que são bem grandes olha está descendo um rapaz ali com uma criança tentar falar com ele para ver a dificuldade que ele tem bom dia difícil ter que descer assim com uma criança no colo demais demais tomara que isso aqui tomara que eles dêem jeito isso daqui o mais rápido possível quase nunca está ligada quase nunca quase nunca ou uma ou outra nunca as duas por que hein é isso que o povo quer tanto saber veja a dificuldade dessa senhora para descer as escadas está vendo o sacrifício para a gente descer está horrível tanto de um lado quanto do outro está horrível o problema acontece há um bom tempo eles reformaram gastaram dinheiro para caramba mas não resolveram nada não é só a escada rolante aqui no acesso a estação a gente vê outros problemas aqui a proteção foi embora colocaram até essa tela para evitar qualquer tipo de acidente desse outro lado também está quebrado olha e aí colocaram a madeira para evitar que alguém despenque aqui de cima não é só isso desse lado a gente vê várias pichações aqui na estação de Nilópolis segundo os moradores e também as pessoas que passam por aqui é um problema frequente que acontece de vandalismo eu já cansei de ver gente batendo aqui pessoal amanhã de madrugada na rua quebra tudo que eu trabalho cedo saiu 4h40 então eu vejo as pessoas quebrando entendeu então as pessoas querem reclamar mas também não cuidam os moradores se queixam da falta de manutenção desde que inaugurou isso aqui nunca funcionou toda hora que você chega aqui só funciona um lado do outro lado não coisa uma hora ela sobe ou a mesma desce pode até causar um acidente bom se o povo não ajuda se vai vândalo lá quebrar tudo além da falta de manutenção aí fica difícil né povo selvagem as pessoas de bem aí que estão descendo precisam não vão aí quebrar que são pessoas trabalhadoras agora os selvagens que vão aí quebrar não sei porque quebrar qual é o prazer de quebrar porque não quebra a costela né agora falta a guarda municipal tinha que ter uma guarda municipal para ajudar a prefeitura dinilópez informou que a obra ainda não foram as obras não foram concluídas e disse que já pediu para a empresa responsável o conserto do mezanino sobre a escada rolante o problema será resolvido quando uma peça que está vindo da china chega está vindo da china a peça né eu não estou vindo da china eu estou aqui agora aqui no programa e agora quero dividir tela com a peça está vindo da china demora chegar hoje em dia traz pela internet faz da hoje eu quero desejar bom fim de semana para você equipe e vamos trabalhar obrigado bom final de semana amigo até segunda-feira for colém